Olá, aconteceu agora de manhã aqui no Palácio do Planalto a visita do presidente eleito da Argentina, Maurício Macri, a presidenta Dilma Rousseff. O Brasil foi o primeiro destino internacional do presidente eleito, que venceu as eleições de 22 de novembro e toma posse agora no próximo dia 10 de dezembro. O presidente eleito da Argentina conversou com a imprensa pouco depois da reunião e apontou que se comprometeram a melhorar vínculos comerciais e a traçar metas mais audaciosas de integração para que os dois países cresçam juntos. Ele também afirmou que concorda com o Brasil quanto a aproximação com a União Europeia e que haja uma negociação mais ativa e mais rápida com o bloco europeu. Macri também disse que foram discutidas as eleições parlamentares da Venezuela, que ocorrem no próximo domingo, dia 6 de dezembro. Macri destacou que tanto o Brasil como a Argentina defendem a democracia, os direitos humanos e as liberdades e ambos os líderes vão acompanhar o resultado no domingo. Ele disse também esperar que seja uma eleição em que a democracia vença. O presidente eleito da Argentina também disse que a tentativa de abertura de processo de impedimento da presidenta Dilma no Congresso foi abordada na reunião. Nesta semana, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, determinou que a casa dê prosseguimento a pedido apresentado em setembro. Macri relatou que a presidenta manifestou a ele tranquilidade e explicou a ele o que está acontecendo nas suas palavras. O novo chefe de Estado argentino também declarou confiar no Brasil, que é um país forte, sólido e que vem consolidando nas últimas décadas o sistema democrático do país. A presidenta confirmou a ida à posse de Maurício Macri no próximo dia 10 de dezembro, onde ocorre uma reunião bilateral para, entre outras coisas, discutir os resultados das eleições da Venezuela. Também deve ocorrer em breve a primeira visita de Estado entre os dois países. A data ainda não está definida. E daqui de Brasília, Maurício Macri vai a São Paulo para se reunir com industriais e empresários a fim de aumentar os investimentos de empresas brasileiras na Argentina. De Brasília, Somaya Vilela.